Todo amor que eu lhe dei você me ligou Todo o bem que eu lhe fiz você se esqueceu Você não vai ter alguém melhor do que eu Mas eu já tenho um amor melhor que o seu Eu não quero lembrar que você existe Quando penso em você até fico triste Você um dia eu amei mas não sei porquê Agora tenho um amor melhor que você Você não soube querer o quanto eu lhe quis E agindo assim você só me fez infeliz E um grande amor não soube compreender Porém meu bem resolvi deixar de sofrer Já nem quero lembrar o quanto lhe amei Pois assim eu me lembro do que passei Você não vai ter alguém melhor do que eu Mas eu já tenho um amor melhor que o seu Já nem quero lembrar o quanto lhe amei Pois assim eu me lembro do que passei Você não vai ter alguém melhor do que eu Mas eu já tenho um amor melhor que o seu Mas eu já tenho um amor melhor que o seu Pois eu já tenho um amor melhor que o seu Ontem nós nos despedimos com lágrimas nos olhos Ontem nós nos despedimos com lágrimas nos olhos Eu te amo, eu te amo E não esperava esse adeus Se tudo ia certo entre nós, meu amor Sei de tudo, das histórias Que foram contar pra você Mentiras de alguém que inveja nós dois Ontem nós nos despedimos com lágrimas nos olhos Ontem nós nos despedimos com lágrimas nos olhos Você podia acreditar em mim um pouco mais Amar sem medo, pois você já sabe muito bem Que eu te amo mais que tudo E não estava em mim te enganar E se a saudade apertar algum dia Volte logo, eu te espero A felicidade virá Não vamos chorar outra vez, meu amor Ontem nós nos despedimos com lágrimas nos olhos Ontem nós nos despedimos com lágrimas nos olhos Você podia acreditar em mim um pouco mais Amar sem medo, pois você já sabe muito bem Que eu te amo mais que tudo E não estava em mim um pouco mais E não estava em mim te enganar E se a saudade apertar algum dia Volte logo, eu te espero A felicidade virá Não vamos chorar outra vez, meu amor Ontem nós nos despedimos com lágrimas nos olhos 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 Eu devolvi suas cartas e reclamei meu retrato Tudo isso porque briguei com você Eu não telefonei, você não me procurou Tirei a aliança, você tirou meu cordão Tudo isso porque briguei com você Você jurou nunca mais me amar Eu prometi outro amor procurar Tudo isso porque briguei com você Você mentiu Ao seu coração e eu ao meu Também enganei Eu lhe adoro E sei que você gosta de mim Eu lhe adoro E sei que você gosta de mim Eu lhe adoro E sei que você gosta de mim O meu primeiro amor ao despedir Disse-me um triste adeus e foi embora Agora, agora o coração reclama Agora sei que não me ama E minha vida está chegando ao fim O mundo agora é triste até demais O céu pra mim não tem nenhuma cor Agora sei que estou sozinho Agora estou sem seu carinho E minha vida não tem mais valor E uma lágrima eu vi rolar Uma lágrima e nada mais Mas eu sei não esquecerá Ah, quero tanto que Nem o tempo pode apagar Se o meu primeiro amor Não retornar E uma lágrima eu vi rolar E uma lágrima eu vi rolar Uma lágrima e nada mais Mas eu sei não esquecerá Ah, quero tanto que Nem o tempo pode apagar Se o meu primeiro amor Não retornar E uma lágrima eu vi rolar E uma lágrima eu vi rolar Não me canso De falar Que te amo E que ninguém vai tirar Você de mim Nada importa Nada importa Se eu tenho Você comigo Eu por você faço tudo Pode crer no que digo Sou feliz Pensar Em te perder O nosso amor É puro Espero nunca acabar Por isso Meu bem Até juro De nunca De nunca E nada mudar Mas se ficar Um só momento Sozinho Sem te ver Eu fico triste Eu fico triste Só de pensar Em te perder O nosso amor É puro Espero nunca acabar Por isso Por isso Meu bem Até juro De nunca E nada Mudar Mas se ficar Um só momento Sozinho Sem te ver Eu fico triste Só de pensar Em te perder Pobre daquele Que gostar de você Pobre daquele Que pensar Em te amar Vou dar conselhos Que façam de mim Como espelho Gostei e sofri Perdi tanto tempo Estou acabado Você me iludiu Mas de vingança Não vou deixar Engane a mais ninguém Vou até pregar avisos Por onde passar Por onde passar Você vai sofrer Você vai chorar Não vou deixar Você enganar A mais ninguém Não vou deixar Você enganar A mais ninguém Amém Sim Vou até pregar avisos por onde passar Você vai sofrer, você vai chorar Não vou deixar você enganar a mais ninguém Não vou deixar você enganar a mais ninguém Não vou deixar você enganar a mais ninguém Vem, vem pra bem perto dos meus olhos Vivo, tristonho a te esperar Viver pra sempre junto a ti Oh, pra nunca mais chorar Vem, traz teus abraços pros meus braços As tuas mãos quero beijar Viver pra sempre junto a ti Ou pra nunca mais chorar Viver pra sempre Vem, traz tua boca Troca pros meus beijos Somente a ti Que eu quero amar Viver pra sempre junto a ti Ou pra nunca mais chorar Ou pra nunca mais chorar Ou pra nunca mais chorar Se você pensa que meu coração é de papel Não vá pensando, pois não é Ele é igualzinho ao seu Que sofre como eu O que fazer chorar assim a quem lhe ama E você pensa em fazer chorar E você pensa em fazer chorar a quem lhe quer A quem só pensa em você Um dia sentirá que a quem lhe ama Um dia sentirá que a maré foi demais Não joga amor ao lé Meu coração que não é de papel Por que fazer chorar? Por que fazer sofrer? Um coração que só lhe quer Um coração que só lhe quer O amor é lindo eu sei E todo eu lhe dei Você não quis, jogou ao lé Meu coração que não é de papel Amém. Por que fazer sofrer? Por que fazer chorar? Um coração que só lhe quer? O amor é lindo eu sei E todo eu lhe dei Você não quis, jogou ao léu Meu coração que não é de papel Meu coração que não é de papel Benzinho Por que deixou-me assim? Sozinho E triste a recordar O seu beijo Seu carinho O seu modo De falar Não consigo Viver assim Benzinho Benzinho Tenha dó de mim Benzinho Não sei qual a razão Benzinho Anjinho É seu meu coração É seu meu coração É seu meu coração Não consigo lhe esquecer Não consigo lhe esquecer Não sei por que você não quer me dar o seu amor Oh, benzinho Por que deixou-me assim? Não consigo lhe esquecer Sem seu beijo não sei viver Não resisto a tanta dor Não sei por que você não quer me dar o seu amor Oh, benzinho Por que deixou-me assim? Eu resolvi não lhe deixar Pensei melhor eu vou ficar Eu ficarei Para de amar Não quero ver você chorar Vou confessar que quero bem O meu amor ainda é seu Se eu partir Se eu não ficar Então sou eu que vou chorar Então sou eu que vou chorar Então sou eu que vou chorar Vou confessar que quero bem Vou confessar que quero bem O meu amor ainda é seu Se eu partir Se eu não ficar Então sou eu que vou chorar 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 Então sou eu que vou chorar